Gira, 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 g Mais um mod, mais um, é mais um mod que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Dessa vez eu estou com um mod que se chama K-Control. Basicamente esse mod adiciona outro tipo de câmera. Esse mod é bom pra aquelas pessoas que gostam de fazer animações no Minecraft, galera. E, primeiramente, deixa eu tirar do meu F9, do meu F5 e, não, do meu F5, isso, e do meu F1. Basicamente, quando você abre o Minecraft sem mod nenhum, você tem dois tipos de câmera. No caso seria, a primeira, a costa, que filma o seu personagem de costa. E a de frente, que filma ele de frente, não é isso? Já você, com esse mod, apertando F9 e girando o seu personagem, no caso, ele não gira a câmera. Porque se eu tivesse sem o F9, ele giraria a câmera comigo. Já com esse mod, apertando o F9, ele só gira o personagem. No caso, eu posso, sei lá, tá fazendo uma animação, sei lá, cavando a parede, quebrando o chão. Não, não sei. Aí, é pra quem faz esse tipo de coisas aí. E tem outras coisas, como quais? Eu posso também dar o zoom. Eu posso dar o zoom, apertando o Y. Posso tirar o zoom, apertando o H. Posso mexer a câmera com o N, com o lado esquerdo, assim, girando ela assim, ó. Ó, meu Deus do céu. E M, eu giro ao contrário, desse jeito aqui. E, deixa eu tirar do meu F9, do meu F5. Nossa, agora o meu Fulv, tá? Deixa eu ver aqui, F1. Eu tenho que apertar Y, pra poder diminuir. E o M, no caso aqui, fica desse jeito aqui. Nossa, é muito hardcore jogar Minecraft assim, velho. Não consigo, não, velho. Nossa, M, er, derp, 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 nossa, tá. Abre, ai, meu Deus, ai, meu Deus. É muito hardcore jogar Minecraft assim, cara. Mas, esse mod é muito simples, mas que pra aqueles que fazem animações, vai ser tipo um help muito foda. Porque, tipo, se eu for fazer isso na edição, o meu coisinha aqui, debaixo aqui, também vai virar. Então, o que que eu posso fazer? Sei lá, fazer uma animação, eu, eu, sei lá, uma animação, ele, o mundo de cabeça pra baixo. Tipo assim, tá ligado? Mas, é, é um mod, é simples, mas que vai ajudar as pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Esse foi o vídeo, foi um vídeo rapidinho mesmo, só pra estar mostrando esse tipo de câmera pra vocês aqui. Que é o Key Control, que é o mod que eu acabei de mostrar. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, que ajudou, ou mesmo, faça que esse mod seja reconhecido, porque eu gostei muito dele. Se você gostou também, como eu, clique em gostei, adicione esses seus favoritos, vai ajudar muito mesmo na divulgação do vídeo e do próprio canal. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo mod, galera. Até mais.